A capela mais antiga de BH completa 125 anos. Uma programação especial foi preparada para as comemorações no templo que é dedicado à Nossa Senhora do Rosário. Inaugurada em 26 de setembro de 1897, a capela curial Nossa Senhora do Rosário foi construída quando Belo Horizonte ainda era conhecida como a Raial do Curral del Rei. Ela foi projetada para substituir uma igreja que ficava no cruzamento das ruas da Bahia com Guajajaras. Demolida para abertura de vias durante a construção da nova capital mineira. Tombada pelo patrimônio histórico, a capela fica bem no centro da cidade, na esquina da Rua São Paulo, com Rua Tamóios e Avenida Amazonas. Nós estamos nos cruzamentos mais movimentados da cidade. Então muitas pessoas entram aqui durante o dia mesmo, as celebrações são bem participadas, mas mesmo fora das celebrações, a gente percebe muitas pessoas que vêm aqui para fugir um pouco do barulho, da correria que está lá fora. Então nós colocamos a capela assim, temos a capela como um oásis no centro de Belo Horizonte, onde as pessoas procuram para descansar, para rezar, para um momento mais perto na presença de Deus. A palavra rosário significa um tanto de rosas, um buquê que se oferece à Nossa Senhora. Já Nossa Senhora do Rosário é o título recebido pela aparição mariana a São Domingos de Gusmão, em 1208, em que Maria dá o rosário a ele. Cada ave-maria é uma rosa oferecida a ela, com carinho e esperança. Eu recebi várias graças na minha vida, pedindo à Nossa Senhora da maneira geral que eu te falei, e tenho assim uma devoção especial com Nossa Senhora aqui do Rosário, que eu frequento aqui a capela há muito tempo. Uma das apresentações que integram as comemorações do aniversário da capela é da Guarda de Moçambique, 13 de maio. O Congado preserva a cultura negra e a expressão de suas origens, sempre atrelado à religiosidade cristã e à devoção à Nossa Senhora do Rosário. Somos do reinado de Nossa Senhora, todos nós somos do reinado de Nossa Senhora do Rosário. É uma relação muito bonita de parceria do reinado de Nossa Senhora, da Irmandade do Rosário com a Igreja, que eles caminham junto como parceria. e Nossa Senhora nos escolheu para ser nossa protetora. Por isso que Nossa Senhora do Rosário é protetora dos negros do Rosário.